Olá, meu nome é Leonardo e sou monitor do projeto Recursos Didáticos em Geotecnologias. Esse vídeo vai tratar do acesso a dados WMS, que é a sigla para Web Map Services, em inglês, no QGIS. Esses dados podem ser apenas visualizados, mas não editados. Então, basicamente, o que nós faremos aqui é acessar alguns desses dados disponíveis em portais públicos por meio de um link que nos permite visualizar esses dados no QGIS. Alguns desses dados estão disponíveis em importantes portais de órgãos públicos, como a IND, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. No item Dados Geoespaciais, podemos encontrar um interessante catálogo de geosserviços, com dados WMS, que não são editáveis, mas também dados WCS e WFS, que podem ser editados. Como exemplo, vamos utilizar os dados da ANA, a Agência Nacional de Águas. Para acessar e visualizar esse tipo de conteúdo, vamos abrir o QGIS e clicar no Gerenciador de Fontes de Dados. Na aba WMS, podemos clicar em Novo para adicionar uma conexão. Nessa nova janela, inserimos o nome do dado, copiamos o link e colamos no espaço o URL. Clicamos em OK. Em seguida, clicamos em Conectar. Percebam que há uma série de opções de dados. Podemos carregar cada um deles, bastando clicar no item e no botão Adicionar. Pronto, já podemos visualizar a nova camada de dados, que pode ser visualizada juntamente a outras camadas do seu projeto. A mesma lógica se aplica a outros geosserviços, como WFS e WCS. Basta acessar as abas correspondentes e possuir o link de acesso a esses dados. Bom, é isso pessoal, espero que as informações sejam úteis. Obrigado e até a próxima.